E aí eu vou ter que ligar a guarda louca Isso, foi chamada de um bocadinho A guarda louca Está a uma voltinha da AX AX VTEC Diz que é para andar a fundo Vai, vai, eu ao lado morro E aí já tem VTEC e tudo Já tem VTEC e tudo Isso aqui é um foda-se, tem que cagar uma foda-se A AX Onda, vamos embora VTEC? É bem monta, esta verde é bem monta É bem monta Está a garra bem, meu Precisa do lado do blocantezinho Bora! É bem monta, meu Brutal! Ia! Tens, tem que ver este carro, meu Tá com que ele se desligou, meu É bem monta, uau É bem monta, meu É bem monta! Isso é carrega, carrega é bom, meu, um trançariz Viste a porta Viste a pequena porta Viste que era a faz do meu porta Viste a 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 porta